Ela que é uma das mais destacadas vozes brasileiras no que diz respeito à comunidade LGBTQI+. E também ao racismo e à xenofobia. O vosso enorme aplauso para Bia Ferreira. Aqui é dois, Bia. Aqui é dois beijinhos. Como é no Brasil? Se for em São Paulo, é um beijinho. Se for no Rio, é dois. Se for em Minas, é três. Ah, eu gosto da parte dos três. É como em França também, é com três beijos que se cumprimentam. Em Minas Gerais dizem que se não der três beijos, não se casa. Então todo mundo dá três beijos que é para casar. Para encontrar o amor para a vida toda. É curioso porque a Bia vem de uma zona rural. Um vilarejo com pouco mais de 200 pessoas. Cresceu numa redoma da igreja e só vestiu calças aos 10 anos de idade. Foi. Mas desde pequenina tinha dentro de si essa vontade de mudar o estado das coisas. De mudar essa redoma que eu oprimo. Eu acho que eu sempre fui meio para frente. Eu sempre fui aquela menina de menina, desce daí. Oh, isso aí não é assim que senta. Oh, não é para brincar com isso aí, não. Eu pulava a janela de casa para jogar bola na rua e o arroz queimava. Minha mãe ficava muito brava. Então eu sempre fui meio diferentona das outras crianças da minha família. E aí sempre quis fazer diferente. Se a minha mãe falasse, não faz aí que eu queria fazer mesmo. Portanto, era do contra, como nós dizemos aqui. Eu acho que eu sempre fui do contra. Sempre fui do contra. Mas a música estava em sua casa desde pequena. A sua mãe era cantora. Sim. A minha mãe é professora de canto, pianista. Todos os meus irmãos tocam ou cantam alguma coisa. Porque na igreja é assim. Você faz um monte de filho e aí a igreja é sua família mesmo. Seu filho toca, o outro canta, o outro... Então na minha família era sempre assim. Todo mundo sabe música porque a gente tinha que fazer isso para o funcionamento da igreja. E a Bia começa a tocar piano também muito nova. Com três anos eu comecei a estudar piano. Com três anos de idade. Hoje toca 24 instrumentos. É sim. Meu Deus. O piano continua a fazer parte da sua base musical para compor, para criar. É no piano que se refugia. Ou vai para outros instrumentos? Olha, eu normalmente crio no violão. No violão. Mas ultimamente eu tenho criado no piano, inclusive no Porto e em Matosinhos, eu vou fazer um show que é piano e voz. Eu tocando piano e cantando, assim. Para voltar para esse lugar do piano, trazendo o meu primeiro instrumento. Mas eu gosto mesmo é do violão. E o que é que surge primeiro? É a melodia ou é a letra? Normalmente a letra. E depois percebe que melodia quer para a letra? É, às vezes. Dá tudo de uma vez só. Mas às vezes se dá a letra primeiro e depois eu vou pensando, nossa, eu acho que isso aqui cabe para fazer assim. E aí às vezes vem uma outra melodia que você tem que ajeitar a letra para caber naquela melodia que você pensou. Mas funciona, tem que funcionar. Óbvio, mas quando nós falamos desta idade, dos seus primeiros 10 anos de vida nesse Vila Araixo pequeno, dentro dessa redoma que eu falava, percebo que falo desses tempos com algumas saudades também. Apesar de toda a opressão que existia para assumir a sua identidade, são momentos também felizes. Foram momentos muito felizes. A gente teve uma família onde a gente não saía muito para brincar na casa dos outros. Então era muito na nossa casa e na rua com alguns amigos e tal. Então eu gostava muito dessa ideia de brincar com os meus irmãos, da memória afetiva, de comer todo mundo junto, de sentar todo mundo à mesa. Da comunidade. É, eu acho que essa comunidade, essa primeira inclusão social, porque eu acho que o meu primeiro núcleo social foi esse da igreja. Então eu acho que traz um pouco de saudade pelo carinho que a gente foi criado desde criança. E o facto de ter sido criada nesse sistema de valores, onde essa proximidade, esse apoio à família está muito presente e muito enraizado, é também esse o passo que é essencial para depois, nas suas canções e nas suas letras, querer cuidar de outras comunidades que fazem também parte da sua vida? Eu acho que sim, porque eu acho que chegou um momento onde aquela minha primeira comunidade social parou de gostar de mim, porque eu parei de caber na caixinha que eles tinham imposto. Então quando eu falei, ah, eu acho que eu sou diferente, eu já comecei a ser a pessoa que ia para o inferno. Então eu já não era a pessoa muito legal. Como é que se lida com esse momento em que percebemos que a nossa comunidade, neste caso, a sua essência, deixou de gostar de si? Eu fiquei muito triste. Acho que a primeira música que eu escrevi na vida foi uma música pedindo para Deus para eu não ser lésbica, porque eu não queria perder aquele lugar ali, por favor, eu não quero ser assim. A partir do momento que eu entendi que estava tudo ok comigo, que ninguém deve ser julgado por amar. A gente vive num mundo com tanta guerra, a gente vai julgar alguém porque ama, eu acho isso muito cruel. Quando eu entendi isso, eu criei minha própria igreja, que é a Igreja Lesbiteriana, e fico fazendo esse espaço de afeto e acolhimento para pessoas como eu, pessoas LGBTQIA+, pautando o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência. O Brasil é o país que mais mata a comunidade queer no mundo e é o país que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de informação, a gente está pautando formas de sobrevivência para pessoas que se parecem com a gente. E eu acho que esse lugar de cuidar foi também porque eu queria ter um lugar para me sentir acolhida. Então, eu fiz um lugar para acolher outras pessoas que se parecem comigo e para me sentir acolhida também. E é extraordinário como a religião às vezes é pretexto para tudo, porque se Deus é amor e cria todos, e Deus criou o homem à sua semelhança, cria o homem também LGBTQIA+, heterossexual, branco, negro, tal e qual a sua imagem e semelhança. Do ponto de vista teológico, é uma discussão que não faz muito sentido. Se somos a imagem e semelhança dele, somos todos Deus. É uma discussão que não faz muito sentido. A Bia está com uma série de concertos aqui em Portugal. Vai estar no fim deste mês de junho nos Jardins da Gulbenkian aqui em Lisboa. Depois, no dia 1 de julho, no Festival MED, em Loulé. E no dia 2 de julho, em Setúbal, no Fórum Luísa Tólide, neste programa Língua Terra, num festival onde também vai participar. Daí segue a Pro Bota Anjos aqui em Lisboa e termina em setembro no Teatro Municipal de Matosinhos, Constantino Nery. O que é que espera do público português que vai encontrar nestas diferentes saldas? Porque são todas muito diferentes os espaços. O primeiro país que eu toquei, quando eu saí do Brasil a primeira vez, foi Portugal. Então, aqui é um público que eu tenho um carinho muito grande. Há cinco anos eu venho todo ano para tocar. Porque está a ver agora a Inglaterra, não é? Sim. E aí eu tenho muito afeto pelo público daqui. Eles sempre recebem com muito carinho a arte que eu trago e os encontros que a gente propõe. Então, o que eu estou esperando é muito afeto, muita gente disposta a partilhar esse momento, porque eu acho que o show só é bonito quando a gente tem essa troca. Não é a Bia chegar lá e tocar, né? É essa troca que acontece, que se retroalimenta. Ou seja, o público faz parte do espetáculo. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o artista só que está no palco. Quem está cá embaixo é que dá o modo para o artista estar ou não feliz no palco. É isso. Acho que o concerto só sai um concerto muito bonito se todo mundo estiver feliz ali. Então, quando a gente tem essa resposta do público, eu acho que é quando você fala, poxa, estou indo para um caminho legal, a gente está chegando num lugar bacana de troca. E eu acho que é sobre isso. Porque eu aprendo muito também com o público que vai aos meus concertos. A gente conversa e eu acho que isso é bonito. Este novo álbum, este faminta, mostra este lado de fome. Está com fome de quê? Eu estou com fome de arte, de cultura, de qualidade. Eu estou com fome de respeito. Eu estou com fome de acesso à informação. No Brasil, a gente voltou a fazer parte do mapa da fome agora, da ONU, depois de 14 anos fora desse lugar. Então, eu acho que quando eu venho falar de fome, eu falo de várias fomes. Eu falo de fome de afeto, de respeito, mas eu falo de fome de comida. Eu falo de falta de acesso a tecnologias básicas, a políticas básicas de saúde. Então, eu dividi esse álbum em duas partes. A primeira parte fala só sobre afeto, que é essa fome de amar, de se sentir amado, de construir o afeto nesse lugar de tecnologia de sobrevivência. E a segunda parte é mais uma denúncia e uma análise de conjuntura política dos últimos quatro anos que nós tivemos no Brasil e de como foi cruel com a população brasileira. E que tem reflexo noutros pontos do mundo. Basta olharmos para a diferença do número de pobres que existe no hemisfério norte face ao número de pobres no hemisfério sul em percentagem da população geral, que é muito mais elevado. O acesso à educação, a cuidados de saúde, ainda hoje, são um enorme obstáculo. Acha que estamos a caminhar para um ponto em que a arte é a única boia de salvação que encontramos? Porque a política está com dificuldade a responder às necessidades das pessoas. É na arte que estamos a encontrar refúgio? Eu acho que a arte, ela tem esse poder de chegar nas pessoas sem você pensar se é de direita ou é de esquerda. A arte, ela tem o poder de só atravessar o seu coração. E eu acho que a gente tem o dever de informar. Eu acho que quando aconteceu a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, os livros e os poetas e os cantantes já estavam falando isso antes de que ela acontecesse. Então, eu acho que essa é uma função da arte, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, cantar a realidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que a arte tem sido uma vertente muito grande, porque ela tem uma receptividade maior no coração das pessoas. Sim, é universal, não é? Como dizia, foge aos espectros de esquerda e direita tradicionais da política. Exatamente. Ela é universal. Não importa a linguagem que está sendo usada, não importa o idioma que está sendo cantado, você se arrepia ouvindo. E esse é o poder que a arte tem. Mesmo sem perceber, às vezes, o que está a ouvir, não é? E esse é o poder que a arte tem. A Bia gostava de fazer essa viagem e acha que, do ponto de vista artístico, faz sentido fazer uma viagem às origens, ao início da arte, ao início dos sons, ao início da música. Faz sentido fazer esse caminho? Eu acho que faz muito sentido. Eu tenho um sonho de realização pessoal mesmo, que é apresentar a minha arte no continente africano. Eu acho que toda vez que eu falo de voltar às origens, é um lugar onde eu gostaria de pisar. É por isso que traz o continente no seu ombro, no seu ombro esquerdo. Eu tenho alguns sonhos na vida e pisar nesses lugares e conhecer de onde eu vim, porque no Brasil foi tudo queimado e a gente não sabe de onde a gente veio. Então, essa busca de encontro mesmo ancestral, para mim, é muito importante. E eu acho que é isso. África é mãe de tudo. É o berço da arte, é o berço do conhecimento, é o berço da cultura, é o berço da humanidade. Eu acho que voltar para lá, para mim, seria um ponto. E esta noite está em pelo menos cinco países africanos e tem 80 milhões de pessoas na zona. É uma honra muito grande. Está bem entregue esta noite. Via, e esse caminho que fala e essa importância de voltar às origens tem ainda mais sentido no momento em que o continente africano precisa de se afirmar também para ele poder fazer parte da história. Porque nós não contamos a história do continente africano, contamos apenas a história branca. É preciso recontar a história. Não digo reescrevê-la, mas recontar a verdadeira história. Eu acho que é necessário que a gente reconte essa história porque ela só vai ser contada de uma forma correta quando os protagonistas dessa história contarem a história. Não tem como começar a história por onde não se começou. Então, eu acho que a necessidade... Existe uma escritora brasileira que se chama Conceição Evaristo e ela criou um conceito que se chama Escrevivência, que é sobre a necessidade da gente escrever as nossas vivências para deixar registrado que a gente existiu para ninguém mais contar a nossa história por nós. Então, eu acho que esse é um caminho que eu venho fazendo e que eu venho incentivando as outras pessoas a fazer. Que a gente tome esse protagonismo e conte a nossa própria história. E que sejam as músicas da Bia também a fazer essa história e a contar-nos essa história. Bia, foi um orgulho e um gosto conversar com você esta noite. Obrigada pelo convite. Adorei conhecê-la. Obrigado, muito obrigado.